Música Fala meus amores, boa noite, um abraço Nesse momento aqui é 2h20 da tarde, tá bom? Eu estou, o quentão tá lá atrás, tá vendo ele? Que então tá ali atrás E eu tô dando uma banda aqui do Com Scania, né? Ah, esse caminhão aqui é top demais, é gostoso demais Fiquei uns dias com ele assim Ai, guria, guria Mas eu tô falando com as minhas amigas Mas vocês são os meus amigos, então é a mesma coisa Né, gente? Aí eu falei pro Jair, deixa eu levar o meu Meu Pink Show aí Que deu saudade, né? Ó, tá com a cama A cama bagunçada, né? Nós dormimos aqui nesse caminhão essa noite, né? Que esse caminhão ficou pra beira do mato Da onde você vai dormir nesse Que a gente tem que cuidar mais, né? E o quentão dormiu mais pra luz, né? Lá no... A gente fez o pernoito lá no Estrela No posto Estrela, né? Estrela da Serra, lá Onde eu abasteço É, cheguei lá onde era nove e meia Imagina dirigindo desde as quatro da manhã, né? Tô cansada, exaustão Exaustão Aí nós... Tomamos um vinho e ficamos por lá mesmo, né, pessoal? É, ó aqui a área de escape, né? A segunda área de escape aqui dessa serra, tá bom? Essa serra aqui é três, sete e meia O do via três, sete e meia Logo ali embaixo é... A divisa, né? Daí é a BR-101, tá bom? BR-101 Tô descendo aqui com vinte e cinco mil quilos Ah, quarenta e seis bruto aí Sendo de boa Sessenta por hora, né? Não dá pra abusar aí, né? Antes eu dei uma aceleradinha ali A estrela chegou a rodopiar no painel ali Eita É, galera Eu vou dar a informação pra vocês aí Da minha mãe Pessoal perguntando Sheila, como é que tá tua mãe? Como é que tá tua mãe? Graças a Deus Ela foi aquele dia, né? O nosso... O cardiologista dela Atendeu ela As secretárias não estavam conseguindo Encaixar ela Aí ela teve que ir lá no SUS Que ela tava passando mal, né? Minha irmã levou ela Aí quando a minha irmã me ligou Eu desesperei Liguei ela na clínica Que como ela é cliente do doutor Ele tinha que encaixar ela É uma emergência Se ela é paciente dele Ele tem que ir, né? Não é de graça, né, cara? Aí eles atenderam ela Mas A informação que Coração inchado Coração inchado E simplesmente trocou A medicação dela Falou pra ela Que aqueles remédios Que ela Tava tomando lá Pra afinar o sangue Que era o que tava causando Aquelas manchas horríveis Tá saindo várias manchas No corpo da minha mãe Né? Que a gente fica até assustada A gente não sabe o que pode ser Ela também fica apavorada Com medo Coitadinha da minha nega velha Deus do livro, gente Ela tá com medo Ela diz Eu não quero partir agora, né? Eu não quero partir Porque eu tenho muita coisa Ainda pra viver Pra Por vocês, né? Pelos filhos Pros netos Dos bisnetos Que a mãe tem vários bisnetos, né? Ela tem vários bisnetos aí Minha nega velha Então Com certeza ela quer E vai viver muito, né? Aí hoje Foi uma indicação lá, né? A mãe era cuidadora De idosos Ela cuidou Um casalzinho lá De senhores lá E Até os dois já faleceram, né? A mãe parou de cuidar dele Um pouquinho antes De ele falecer ali Logo ele faleceu Até ele sentiu uma falta Da mãe Que, nossa De vez em quando A mãe tinha que ir lá Visitar ele Coitadinho do São Antônio A mãe é uma pessoa Muito boa, né? E as pessoas gostam Muito dela, né? Aí a filha do São Antônio indicou Um cardiologista lá em Passo Fundo Eu liguei ontem Marquei Aí o meu irmão, né? O Charles Foi levar a mãe hoje Foi até com o carrinho do pai Levou a mãe lá Já estão Essas horas devem estar em casa já Eu falei que a mãe era uma e pouco Lá dá uma hora e pouco Mais ou menos Até em casa ali Deve estar chegando em casa Esse horário aí Então daqui a pouco Eu vou encerrar esse vídeo Eu vou ligar pra minha mãe Pra ver como é que tá Ver o que o médico falou e tal, né? Mas É O que o cardiologista lá da cidade Falou pra ela Que ela tava com o coração inchado Né? A gente disse Ah Um AVC Pode dar sim Tudo pode acontecer Até ela não sentiu firmeza No médico, né? Nós ficamos com medo Minha irmã ficou com medo também Minha irmã que acompanhou a mãe Aquele dia lá Porque eu tô aqui, né, gente? Eu tô trabalhando Eu tô girando Eu sou o provedor do lar, né? Muitas pessoas falam É, por que que não tá em casa Nessa hora cuidando da tua mãe? Gente, eu tô trabalhando É eu que mantenho a família É eu que tenho que levar O sustento pra família, né? Eu tenho minhas missões, né? Minhas missões de vida pra cumprir E eu tenho que trabalhar pra isso Se eu não trabalhar Infelizmente os críticos não vão Mandar um pique lá pra minha família Não vão pagar o mercado Não vão pagar as contas da casa Não vão pagar os médicos lá Pra mãe, pra pai Não vão pagar as minhas próprias coisas Minhas prestações, né? Minhas coisas aqui dos caminhões Então criticar é sempre muito fácil, né, pessoal? É... Ver a gente triste Às vezes as pessoas acham o direito de julgar No outro dia você tá feliz Não, você tem que tá triste Se você tá triste é porque você não pode tá triste Se você tá feliz é porque você não pode tá feliz Porque você tem que tá triste Então é uns pensamentos, assim, muito pequenos Dessas pessoas, né? Que é... É meio... É até triste, sabe? De ver pessoas com esse pensamento Cada um deveria, né? Olhar o seu próprio umbigo Antes de... Antes de querer falar do próximo, né? A gente tem passado por muitas coisas familiares, assim Graças a Deus eu tenho que me manter forte Eu venho do... Eu venho de quatro... Quase suicídio, gente Sabe? E se eu tô em pé hoje aqui Pode ter certeza que é graças a minha mãe Meu pai A minha família E não é estranhos Sabe? Então eu aprendi muito, assim Com as terapias e tudo mais Eu aprendi a ignorar muitas coisas, né? Eu aprendi a ignorar porque Trazer pra nós é que nem diz a águia Não leva pro coração Né? Eu tô nessa fase, né? É... As pessoas se metem muito na vida As pessoas acham que porque você é da internet Que elas têm direito de se meter na sua vida E isso não é assim Não é dessa forma, galera Não é A gente ter... A gente pode até pensar alguma coisa ruim de alguém Mas a gente tem que guardar pra nós mesmos, né? Pra nós mesmos Então... É... Eu sempre falo que opinião não paga conta, né? E é dessa forma, sabe, gente? Por isso que você não pode se abalar Não pode se deixar... É... Deixar as críticas, né? Dominar o pensamento de vocês A cabeça de vocês, tá? Eu e o Jais, assim A gente tem passado algumas coisas bem ruins É... Alguns comentários bem maldosos Fakes e fakes e fakes, né? É... A gente já sabe até quem é, né? A gente já sabe até... Quem é e tudo adianta A pessoa parece que não trabalha, cara Parece que não... Não consegue fazer outra coisa na vida A não ser... Fazer fake e fake Pra perturbar Pra separar Pra acabar com o relacionamento É... Meu Deus do céu, cara Eu fico me perguntando Até quando? Até quando a gente vai passar por isso? Até quando? Quando? Vai ser dessa forma Essa perseguição, né? Que... Vem através dos fakes Mas que a gente sabe muito bem Quem é Do que é Sabe? É... É um tal... É um monte de juiz na internet Assim, tem muitos juízes aqui na internet Mas que eles não sabem A real verdade O real suor As reais conquistas, né? Simplesmente É... Pega uma informação E sai vendendo, né? As pessoas conseguem Não gostar de alguém Sem conhecer Mas não gostar Até o ponto De prejudicar essa pessoa De querer prejudicar E... Esquece que Deus Tá lá em cima olhando E ele não dorme, né? Ele não dorme E tudo que se faz Aqui se paga Sabe, gente? Eu vou dizer pra vocês Tudo que aqui se faz Aqui se paga Então... Se você tem medo Da justiça de Deus Olha bem o que você anda fazendo Para as pessoas Sabe? Se concentra mais em si próprio Na sua própria luta Que... Pode ter certeza Que uma hora Também você vai conseguir Não precisa destruir A conquista de alguém Pra... Pra tentar ser alguém Sabe? Então... É... Ai, gente É só quem tá na pele Pra saber É só quem tem que pagar Os boletos É só quem tem que pagar Os prejuízos As cagadas Tudo, tudo, sabe? Ainda levar o nome de ruim Isso é uma coisa Assim que... Chega uma hora Que você duvida Do ser humano Sabe? É que nem eu tinha dito Ano passado Se eu não arrumar Um homem bom Pra mim Esse ano Eu vou arrumar Uma mulher Pra mim Falei bem assim Vou arrumar Uma mulher Pra mim, cara Porque daí Não é pra ser Não é possível, cara Né? Tu dá tanto murro Em ponta de faca E as coisas não dão certo E faz tudo certinho Não adianta Você pode fazer Um milhão de coisas certas Mas quando a pessoa Não gosta de você Pra ela Você nunca vai prestar E ela sempre vai dedicar Todo o seu tempo Para prejudicar você Isso é muito triste, sabe? Esse pensamento É muito triste, né? Igual as pessoas que As mulheres aí Que adoram criticar, né? Ai, porque aquela lá Se mostra o corpo Não sei o quê Não sei o quê Não tem Aqui no canal É um canal de corpo, né? Aqui É um canal de corpo Não tem história Não tem luta Não tem manobra Não tem viagens Não tem noites E noites E noites Aqui não tem nada Aqui só tem pente e bunda É que pode, né, gente? É uma coisa tão triste Assim, ó Eu não sei Como é que eu tô de pé ainda Com tanta coisa ruim Que já fizeram pra mim Muita Não foi pouca coisa não, tá? Vocês não pensam que foi Foi pouca coisa não Que Quem tá É só quem tá na pele Pra saber quem tá vivendo perto A minha mãe Que tá sempre me ouvindo Meus desabafes Orando por mim É quem Sabe exatamente O que eu já passei Mas Aí tu vê, assim Essas mulheres que Mais criticam Eu e outras caminhoneiras Assim São as que tem O passado mais podre São aquelas que o marido Pega com amante São aquelas que Vaza foto delas Com amante Sabe? As pessoas mais Criticam você Gente, que absurdo Que absurdo Não seria Mais fácil A gente É Viver Viver a nossa vida Sem precisar Destruir o próximo Sem precisar Derrubar O teto do vizinho Pra poder Ser alguém Será que não seria Bem mais fácil? O que que deu ali Será, gente? Tô vendo uma Oi, oi, oi O que que foi ali, Jesus? Uma fumaceira Ai, meu Deus Olha, ó Aquela Aquela carreta lá Gabiju Misericórdia Vamos cair fora daqui Vamos pra lá Olha, olha o cara lá Que maluco Sai daí, doido Ai, gente do céu Deixa eu ir pra lá Deixa eu ir pra lá Que me deu medo agora Ah, já passou o extintor Na roda Misericórdia No químico Que perigo Misericórdia Essa serra aqui É bonita e tudo Mas ela é pesada, tá? Não pensa vocês Que ela é Uma serra Tranquila Porque ela não é Muito acidente Já aqui Tá bom, meus amores? Então vamos Agir mais É Porque se nem Deus Agradou a todos, né? O que será de nós, né? Mas assim Se a gente não gosta De alguém Então vamos respeitar, né? Vamos respeitar as pessoas Que por trás De uma maldade Que você faz pra alguém Tem uma criança Tem filhos Tem os pais Tem pessoas que sofrem Por essa pessoa, tá bom? Deus abençoe todo mundo Que No fim de tudo A verdade sempre vence A justiça de Deus Sempre prevalece E essa é a esperança Nossa, né? Que as coisas Que um dia o mundo Possa ver As verdades E Que a gente possa Seguir em paz Que a gente possa Seguir em paz